E aí galera, vou postar mais um skin bacana Agora do Gogeta Dourado Uma versão muito bacana Que foi me enviada pelo GTA San Andreas Mods Esse é o nome do canal dele GTA San Andreas Mods Um skin muito bacana Aqui do Gogeta Dourado Está muito bacana Vou deixar o link aí na descrição do blog Pra quem quiser baixar Só clicar aí na descrição Aí na opção sobre Você Get out of the car Now Stay calm It's just a car, lady E aí E aí E aí Oh, thank you. Só assim mesmo esse fichu pra cá vai morrer. Beleza, então galera. Então... Fui.